Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Misaes Magno, professor de História, formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em ensino e aprendizagem da História. Estamos aqui com mais um lindo documentário acerca da História do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais. Nesse vídeo, temos como proposta traçar uma breve análise do movimento nordestino, conhecido como Cangados, movimento este que remete ao contexto brasileiro da República Velha, mais especificamente durante a chamada República Oligárquica, mas que teve seu fim durante a Navargas, predominando então durante quase toda a primeira metade do século XX. A origem do cangaço é meio incerta. Fala-se que o termo cangaceiro já poderia ter sido utilizado desde 1834 como uma expressão pejorativa para os camponeses, o pessoal do interior, o pessoal do sertão. No Ceará, acredita-se que eles eram chamados inicialmente de cacheados. Um famoso estudioso do cangaço, Gustavo Barroso, tem a explicação mais aceita e usual para o termo cangaceiro, a qual, segundo ele, provinha do hábito desses bandoleiros de se sobrecarregarem de armas, ou seja, eles carregavam carabinas, revólveres, peixeiras, muita coisa sobre os homens, a exemplo daquelas cangas, aquelas peças de madeira que se encaixavam no cangote dos bois para possibilitar que esses animais puxassem o arado ou mesmo o carro de boi. O cangaço pode ter se iniciado na segunda metade do século XVIII com José Gomes, conhecido como o Cabeleira. Todavia, esse movimento só vai ganhar força no final do século XIX. Ainda na metade do século XVIII, vai se destacar o primeiro bando de cangaceiros propriamente dito, foi o bando de jesuíno brilhante. O cangaço despertou o interesse de muitos escritores, pesquisadores e, sobretudo, de historiadores, alguns renomados como o famoso historiador britânico Eric Hobsbaw, que o incluiu como movimento de banditismo social. Segundo o autor, o banditismo é uma forma bastante primitiva de protesto social e organizado. Para os estudiosos do tema, entende-se que as suas origens estão ligadas à fome, à miséria, à violência, à injustiça social e às arbitrariedades praticadas pelos poderosos coronéis. Assim, afirmamos que ele é fruto das questões sociais, políticas, econômicas e fundiárias da região nordeste. Poucos conheciam o sertão como os cangaceiros, o que facilitava suas ações. A maioria dos estudiosos do tema divide o cangaço em três tipos. A primeira forma de cangaço é chamada de cangaço defensivo. Eles funcionavam como jagunços que, de forma esporádica, eram reunidos para defender as propriedades dos coronéis, dos poderosos senhores do campo, de ataques indígenas e às vezes de rígidas de família. São os maiores exemplos desse tipo de cangaço. O segundo modelo, o modelo político, é oriundo das rivalidades existentes entre os coronéis e suas disputas oligárquicas, empenhados, então, em uma consolidação dos poderes locais. O terceiro modelo de cangaço é o cangaço independente. Esse é o mais estereotipado dos três modelos, efetivamente caracterizado como banditismo social, proveniente dos setores mais pobres da população e, em geral, pessoas que não subordinavam às oligarquias. Muitos se perguntam o que fez as pessoas entrarem no cangaço, o que as motivaria. Não devemos perder de vista o que dissemos anteriormente, que o movimento surge como uma alternativa à situação do sertão nordestino. Grande parte desses bandoleiros desejam vingança, outros entraram pelo simples espírito de aventura em busca de respeito e de prestígio. No tocante às vestimentas usadas pelos cangaceiros, eles próprios as confeccionavam, principalmente em couro. A sua indumentária era composta por chapéu, lenço, punhais, túnica, cobertas, bornais, cartucheira, calças, perneira, alpercatas e outros itens. O maior representante desse movimento foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, reconhecidamente o mais bem-sucedido dos líderes cangaceiros. Lampião, supostamente, entrou para o cangaço em virtude da morte dos pais, que ele teria dito aos 18 anos, vou matar até morrer. O apelido Lampião, segundo contam, deriva do fato de que ao disparar seus tiros, a velocidade dos disparos impressionava, a ponto de clarear o ambiente em sua volta, dessa forma, assemelhando-se à iluminação emitida por Lampião. Conhecido pela sua astúcia para fugir dos macacos, a forma pela qual ele tratava a polícia, ele atuou em quase todo o Nordeste, excetuando-se o Piauí e o Maranhão. Ele entrou para a história e ficou conhecido como o rei do cangaço. Vários episódios serviram para enriquecer o universo simbólico em torno da figura de Lampião. Podemos destacar alguns. O primeiro deles. Em março de 1926, supostamente a pedido de padre Cícero, foi incumbido de lutar contra a famosa coluna Prestes. Lampião teria recebido armas, munição e a patente de capitão do Exército Brasileiro, originando assim seu apelido de capitão. Todavia, desconfiado, Lampião preferiu desistir da empreitada com medo de se tratar de uma armação. Os defensores de padre Cícero contestam muito a velocidade dessa proposta de seu padroeiro, questão que levanta muitas polêmicas até os nossos dias. Um outro episódio conhecido foi em 1930, quando Lampião propôs ao governador de Pernambuco a divisão do Estado em dois, para que cada um pudesse governar o seu, é claro. Em 1931, a fonte Virgulino atingia seu auge. Acreditem, o famoso jornal americano New York Times apresentou Lampião como o Robin Hood da Caatinga. Daqueles que tentam explicar essa fama, ouve-se que Lampião entrava em alguns povoados, vilas e cidades, atirando moedas, sobretudo para as crianças. Sua saga também é lembrada pela extrema violência, matava sem piedade, e seus abusos não tinham limites. Certa vez, ele e seu bando castraram um homem, supostamente apenas para que ele pudesse engordar. Outro episódio que alimenta esse imaginário popular é narrado pelo pesquisador Antônio Amaury Corrêa de Araújo. Ele revela que Lampião não perdia a pose. Houve o episódio em que no meio da Caatinga, em confronto com a polícia, Virgulino teria ficado cego em um acidente com um espinho de cacto que teria perfurado seu olho. Perguntado por membros de seu bando como sua situação ficaria. A partir daquele momento, ele teria dito que não mudaria nada, pois não adianta ter dois olhos se você fecha um quando atira. Lampião era conhecido também por sua vaidade. Ele lançou moda entre os cangaceiros. ao elaborar um chapéu inspirado em Napoleão Bonaparte. Em virtude da escassez de água no sertão nordestino para encobrir o odor por falta de banhos regulares, Virgulino usava perfumes franceses, obtidos durante seus roubos a fazendas, casas e comércios por onde passava. Possuía cerca de 1,70m, usava muitas joias e costurava suas roupas como todo cangaceiro. A fama de Lampião atraiu a atenção de muita gente, muitos registros fotográficos ou em forma de película é resultado do trabalho de um fotógrafo jornalista ciro-libanês brasileiro chamado Benjamin Abraão, que acompanhou Lampião e estava produzindo um filme sobre o cangaceiro. Conta-se também que Lampião foi o primeiro cangaceiro a permitir a presença de mulheres no bando. Sua paixão por Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, alterou os rumos do cangaceiro. Após se separar do sapateiro de usar neném, ela foi viver, lutar e morrer ao lado de Lampião. A historiadora Isabel Lustosa afirma que a presença de mulheres no cangaço ajudou na diminuição da violência e que os cangaceiros passaram a agir de modo mais inteligente, semelhante a grupos de mafiosos, fazendo uso de práticas como sequestro ao invés de assaltar cidades inteiras. A presença delas inibia estupro de mulheres e execução de crianças, mas há também narrativas que chocavam muita gente. Em uma delas, Maria Bonita teria vazado com sua faca os olhos de uma moça que estava muito faceira para o lado de Lampião. Ela, supostamente, teria feito aquilo para que aquela moça nunca mais olhasse para o esposo das outras. A aceitação de Maria Bonita no bando de Lampião foi vista na época por muitos e até por outros cangaceiros como um fator de enfraquecimento do destemido cangaceiro. As mulheres cangaceiras não eram guerreiras. Suas armas eram curtas, muito mais para a defesa. Cabe aos seus companheiros protegê-las. Seu principal papel era mesmo de companheira de seus maridos. Cozinhar e costurar continuavam, na maioria dos casos, como papel dos homens. A traição era punida com a morte dos amantes. Mulheres cangaceiras ora entravam no cangaço por vontade própria, como fez Maria Bonita ou às vezes forçada, o que já é o caso do rapto de Sérgia Ribeiro da Silva a Dadá, esposa de Cristino Gomes da Silva Cleto, o corisco, um dos homens de confiança de Lampião. Dadá ajustou-se ao cangaço e se tornou a única mulher do bando de Lampião a usar um fuzil. Em caso de gravidez, as crianças geralmente eram entregues à pessoa de confiança. Um choro poderia ser o suficiente para entregar o esconderijo dos banos. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha legítima, Expedita Ferreira Nunes. Sua filha, Vera Ferreira, assim, neta de Lampião, é uma ferrinha defensora do cangaço e de seu avô. Segundo ela, cangaceiros não eram nem heróis nem bandidos, eram apenas homens que disseram não à situação. Acerca da história do cangaço, vale a pena ressaltar ainda dois elementos. O coiteiro quer indivíduos que ajudavam os cangaceiros ou por amizade, por simpatia, por parentesco ou mesmo por medo. E as volantes, forças específicas do governo criadas para combater os cangaceiros. As volantes, ela tem alguns casos mais temidas em sua atuação que os grupos de cangaceiros, pois chegavam costumeiramente a praticar as mesmas violentas, só que sob a proteção da lei. Muitos homens eram ex-cangaceiros, dessa forma possuíam o mesmo preparo, conheciam os abrigos e as rotas de fuga. O Estado brasileiro, na figura de Getúlio Vargas, decide por um fino cangaço. E durante o Estado Novo, Getúlio não mede esforços para acabar com o movimento. Lampião tornou-se então o alvo principal. Vargas não queria a construção de um herói nacional aos modelos dos famosos bandidos americanos e mandou apreender até os registros equipamentos de Benjamin Abraão, que pouco depois foi morto em um bar em um incidente muito mal explicado e em condições bastante suspeitas. Em 28 de julho de 1838, um coiteiro de Lampião acabou entregando o lugar onde Virgulino se encontrava, na Grota do Angico em Sergipe, na divisa com a Lagoas. O famoso cangaceiro, sua parceira e mais nove de seu bando foram mortos pela volante comandada por João Bezerra, que entrou para a história como o matador de Lampião. Os cangaceiros que restaram ou foram depois se escondendo no anonimato ou foram se entregando ou foram mortos, como o ex-companheiro de Lampião, o Corisco, que também tinha alcunha de diabo loiro, em 25 de maio de 1940, considerado o último grande líder cangaceiro. Mesmo após a sua morte, Lampião não descansou. Sua cabeça, juntamente com a de Maria Bonita, ainda serviram à medicina, foram estudadas e expostas na Faculdade de Medicina da Bahia por anos, sendo finalmente sepultadas em 1969. Fisicamente, os cangaceiros pereceram, mas a sua herança ainda é bastante presente na cultura, na literatura, nomes como Lampião e Maria Bonita permaneceram no imaginário popular. Muito obrigado, professor Lúcio Sés Magno, até a próxima. Oh mulher rendeira, oh mulher renda, chorou por mim, não fica solo, só vai no tornar. Essa aqui é a história.